É tempo que Deus tem despertado e tem levantado homens e mulheres, jovens, crianças para serem usados usados pelo Senhor Jesus nesse tempo nessa geração Sonda-me, Senhor e me conhece quebranta o meu coração transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a Ti Então, usa-me, Senhor Usa-me como um farol que brilha à noite como pontes sobre as águas como abrigo no deserto como fecha-me e acerto ao meu Quero ser usado da maneira que se agrade em qualquer hora e em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me, Senhor Usa-me, Senhor Usa-me, Senhor Como um farol que brilha à noite 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 E em qualquer lugar Usa-me, Senhor Usa-me, Senhor Usa-me, Senhor Usa-me, Senhor Usa-me, Senhor Usa-me, sonda-me Usa-me, sonda-me, quebranta-me Usa-me, quebranta-me, transforma-me Usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me Usa-me, quebranta-me, transforma-me Usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me Usa-me, sonda-me, transforma-me Toma nossas vidas Usa-me, sonda-me, quebranta-me Usa-me, sonda-me, sonda-me Usa-me, sonda-me Usa-me, sonda-me Usa-me, sonda-me Transforma-me, transforma-me Deixe-me e usa-me, Senhor Como um marão que brilha à noite Como noites, solas, mares Como abrigo no deserto Como flecha que acertou, meu Quero ser os erros da madeira Deixar cada vez Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor Usa-me, sonda-me Quebranta-me, transforma-me Deixe-me e usa-me, sonda-me Sonda-me, sonda-me, transforma-me Enche-me, enche-me E usa-me, Senhor E usa-me, Senhor Eu estou Apaixonado por ti!